Olá, amados e amadas do canal Vereda da Fé. Hoje, 16 de setembro, celebramos São Cornélio e São Cipriano. A história de São Cornélio e São Cipriano é uma história de fé, amizade e martírio. Eles viveram no século III, quando o cristianismo era proibido e perseguido pelo Império Romano. Eles eram dois homens de grande cultura e influência, que se converteram ao cristianismo e se tornaram líderes da igreja. São Cornélio era um romano de família nobre, que foi eleito papa em 251, depois de um período de vacância na Cátedra de São Pedro. São Cipriano era um africano de Cártago, que foi um advogado e mestre de retórica antes de se converter ao cristianismo na maturidade. Ele foi batizado em 246 e logo depois ordenado sacerdote e bispo de Cártago. Ele escreveu várias obras sobre a doutrina e a disciplina da igreja, como o tratado sobre a unidade da igreja, no qual defende a primazia do papa como sucessor de São Pedro e a necessidade da comunhão com a igreja católica para a salvação. Amém. Sábado, dia 16 de setembro, dia de São Cornélio e São Cipriano, oremos. São Cornélio e São Cipriano, santos mártires da igreja católica, que viveram no século XIII e enfrentaram as perseguições dos imperadores romanos, que se converteram ao cristianismo e se tornaram líderes da igreja, que foram unidos pela fé e pela amizade, mesmo à distância, que deram testemunho de sua fidelidade a Cristo e a sua igreja até o fim. Pedimos-vos que nos inspireis a seguir o vosso exemplo de coragem, sabedoria e caridade, que nos ajudeis a defender a verdade e a justiça, que nos protejais dos perigos e das tentações, que nos fortaleçais na fé e na esperança, que nos concedais as graças que necessitamos. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. São Cornélio e São Cipriano, santos mártires da Igreja Católica, que viveram no século XIII e enfrentaram as perseguições dos imperadores romanos, que se converteram-nos, que se converteram ao cristianismo e se tornaram líderes da Igreja, que foram unidos pela fé e pela amizade, mesmo à distância, que deram testemunho de sua fidelidade a Cristo e a sua Igreja até o fim. Pedimos-vos que nos inspireis a seguir o vosso exemplo de coragem e de generosidade, levando o Evangelho e o amor de Deus a todos os povos e nações. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza pelo caminho da verdade e da justiça, em todas as circunstâncias. Amém. Amém. Amém.